O Tempo Anisar O Tempo Anisar Vai Jorge Quando eu penso em folhas secas, caídas de uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira não sei quantas vezes subi o voo cantando. Sempre o sol me queimando e assim poderá acabando. Antes de conhecer, de conviver com ele, eu conhecia um pouco da obra dele e ia ao Teatro Opinião ver o Nelson cantar. Então foi lá no Teatro Opinião que eu conheci o Nelson de perto. Um dia eu tomei coragem num bar, acho que o Vila Verde. É aqui na Lapa, é por aqui. Ele tava nesse bar e aí eu tomei coragem, peguei o violão e cantei umas músicas dele. Aí ele ficou muito impressionado, porque como é que aquela menina sabia aquelas coisas, aquelas músicas dele, né? E daí em diante ficávamos amigos. Graças a Deus, minha vida mudou. Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir. Escondeste o fato de quem sofreu o canto. Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu quero nascer. Graças a Deus, graças a Deus, minha vida mudou. Quem me viu, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir. Escondeste o tanto de quem sofreu o canto. Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu quero nascer. Escondeste o tanto de quem sofreu o canto. Escondeste o tanto de quem sofreu o canto. Eu me divertia muito com o Nelson, porque eu achava ele muito engraçado também. Eu adorava sair com o Nelson Cavaquinho e conversar com ele. Levantei-me da cama, levantei-me da cama, sem poder, até hoje ninguém veio me ver. Fui amigo enquanto eu tive dinheiro. Hoje eu não tenho companheiro. Hoje eu não tenho companheiro. Amigo é só pra levar meu capitão Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saía do hospital de Cabeçola Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder, até hoje ninguém Veio me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro Hoje eu não tenho companheiro Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo é só pra levar meu capitão Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saía do hospital de Cabeçola Levantei-me da cama Porque eu gravava tudo que ele cantava Enfim, foi uma vida muito agradável Sempre só eu vivo procurando Alguém que sofre como eu também E não consigo achar ninguém Sempre só e a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel Oh, de palhaço do céu Oh, de palhaço do amor Sempre só E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Oh, de palhaço do céu Oh, de palhaço do amor Onde estou desempenhando o papel Oh, de palhaço do amor Sempre só Eu vivo procurando Alguém que sofra como eu também E não consigo achar ninguém Sempre só E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Ele tem uma produção Eu acho que é a maior de todas De todos esses compositores É o cara que mais tem composição Ele compunha muito O tempo inteiro Até morrer Ele compôs E quando eu surgi na vida dele Então Eu acho que eu ainda motivei mais Porque eu começava a gravar O que ele tinha acabado de fazer Tanto que eu deixei até de gravar Algumas coisas dele Clássicas Para incentivar o novo Que ele estava fazendo E ele fazia bem Entendeu? Ele não parou de produzir Quando morre em Mangueira Quando morre com poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira Porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer Em Mangueira Quando morre com poeta Todos choram Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira Porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer Mas o prato em Mangueira É tão diferente É um prato sem lenço Que alegra a gente Hei de ter um alguém Pra chorar por mim Através de um pandeiro E de um pandeiro Em Mangueira Quando morre com poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira Porque Sei que alguém há de chorar Quando eu morrer Mas o prato em Mangueira É tão diferente É um prato sem lenço Que alegra a gente Hei de ter um alguém Pra chorar por mim Através de um pandeiro Na época da Jovem Guarda Que de uma certa maneira Acabou um pouco com o samba E com a bossa nova Com os movimentos que estavam existindo O Nelson Cavaquina Nessa ocasião Em que a Jovem Guarda surgiu Ele passou a cantar em restaurantes Em troca de comida Quando eu gravei Folhas Secas Aí que o Nelson Pôde ter uma carreira de disco E aí ele pôde fazer mais shows Enfim Tira o seu sorriso Tira o seu sorriso Tira o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu sou espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei Minha alma sua O sol não machuca a flor O sol não pode viver É toda a lua Tira o seu sorriso Eu sou espinho não machuca a flor Eu sou espinho não machuca a flor O sol não machuca a flor O sol não machuca a flor O sol não pode viver perto da lua Era o espelho e eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em teu amor Tiro o seu sorriso do caminho Vai ser hoje Eu quero a minha dor Hoje sou espinho em teu amor Tiro o seu sorriso do caminho Tiro o seu sorriso do caminho Eu sóerei a minha dor 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 Tire o seu sorriso no caminho Eu quero passar Hoje eu posso ser um espinho Espinho não machucador O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua E ele vinha muito na minha casa Porque o Nelson passou a ser uma pessoa da minha família Passava Natal, aniversário dele, meu aniversário Porque ele se sentia confortável comigo Porque eu entendia a arte dele E melhorei a vida dele também Ele teve mais conforto Ele teve mais respeito das pessoas Os shows que a gente fazia Que era uma consagração Ele era muito aplaudido Se eu for pensar muito na vida Vou ser do amor Meu peito é forte Nele tenho acumulado tanta dor As ruas fizeram residência no meu rosto Não choro pra ninguém me sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu com os olhos Mas em sua vez Eu que não quero falar pra ninguém me sofrer de desgosto Eu que ama porque o значитia naитarense Eu que sempre soube esconder a minha casa Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu com os olhos azuis d'água Fiz-me alegre pro meu pranto ninguém ver Feliz aquele que sabe sofrer Se o Nelson tivesse a chance do Tom Jobim de ir pro mundo Ele seria um dos compositores mais gravados pelos músicos do mundo inteiro Porque ele era músico, ele era chorão, ele acompanha choro também Ele era um cara fora do tempo dele Eu não tenho respeito dela, porque eu jamais convivi com ela Se ela sai à noite, volta ao amanhecer A vida não interessa, é o que deves fazer Eu trago todos com muito respeito Assim, mais um homem que é direito Vou sair daqui, seu caso cheira vela Quem está te olhando é o marido dela Vou sair daqui, seu caso cheira vela Quem está te olhando é o marido dela Então se eu nada a respeito dela Porque eu jamais convivi com ela Se ela sai à noite, volta ao amanhecer A vida não interessa, é o que deves fazer Eu trago todos com muito respeito Eu trago todos com muito respeito Assim, mais um homem que é direito Vou sair daqui, seu caso cheira vela Quem está te olhando é o marido dela Vou sair daqui, seu caso cheira vela Quem está te olhando é o marido dela A Clara também gravava Nelson Eu e a Clara Nós que mais gravávamos o Nelson Cavaquinho Né, Elisete Cardoso antes, gravou também Mas assim, essa coisa do todo ano Tem música do Nelson, foi eu e a Clara que fizemos isso Foi a Vangueira que chegou 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 Vangueira é sempre o meu De bambas como eu O Portela também teve O Paulo que morreu Mas o samista fica eternamente No coração da gente Mas o samista fica eternamente No coração da gente Os versos de banqueira são modestos Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos Em nossa imaginação Foi a mangueira que chegou Foi a mangueira que chegou A mangueira é o seu primeiro De provas como eu O corte ela também tem medo O Paulo que morreu Mas o samista fica eternamente No coração da gente Mas o samista fica eternamente No coração da gente Os versos de banqueira são modestos Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos Em nossa imaginação Foi a mangueira que chegou Pra mim é o maior corpo de todo mundo Sempre fui apaixonada pelo Nelson Não tinha coragem de falar com ele Porque tinha medo Ele bebia muito Tinha medo dele ser agressivo Eu era menina ainda Eles bugalhavam os olhos assim Mas que nada Era um doce Era um amor Eu vou partir Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é cada mal Eu vou partir Não sei se voltarei Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é carnaval Partirei Partirei Para bem longe Não precisa Se me preocupar Só voltarei Pra casa Quando o carnaval Acabar, acabar Vou partir Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é carnaval Hoje é carnaval Partirei Para bem longe Não precisa Se me preocupar Só voltarei Pra casa Quando o carnaval